Bom dia, irmãos queridos. Neste sábado, dia 11, Vigília da Santíssima Trindade, que amanhã celebraremos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na Vigília da Festa da Santíssima Trindade, vamos juntos meditar a Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Antecipamos hoje a segunda leitura de amanhã para nos preparar melhor a essa grande festa da Santíssima Trindade. O Pai nos cria, o Filho nos resgata, o Espírito Santo nos santifica. No caminho de Deus, nós fazemos experiência viva e real com as três pessoas da Santíssima Trindade, mesmo sem muito pensar. Quando rezamos o Pai Nosso de coração, sentimos a presença forte e carinhosa do nosso Pai querido e amado. Sentimos o Seu abraço. Logo pensamos, quem nos ensinou o Pai Nosso e, sobretudo, quem possibilitou o Pai Nosso? Nesse momento, sentimos que se Jesus não tivesse reconstruído a ponte que nos une a Deus, não conseguiríamos nem levantar a cabeça. Logo tomamos consciência do grande mediador que reconstruiu os nossos laços com Deus. Enfim, sentimos que há amor em nós, há amor para Deus e para os irmãos, mas esse amor não vem de nós. Logo entendemos que se trata do grande dom do Espírito Santo, derramado em nossos corações pelo batismo. Eis a Trindade, experimentada, contemplada, amada. Da Carta aos Romanos Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, não só tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos ufanamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor Graças a Deus O amor de Deus foi derramado em nossos corações abundantemente, e Ele produz constância na tribulação, e a constância na tribulação produz uma virtude heroica, e a virtude heroica desabrocha em esperança. Você percebe o ciclo da graça? Nós somos divinizados de verdade, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e nos capacitou a amar como Deus ama, a ser misericordiosos como Deus é misericordioso, a ser perfeitos como Deus é perfeito, a ser rochas firmes como Deus é firme, constante, heróico. O amor está ao alcance de quem quer amar. A constância está ao alcance de quem a busca. A fortaleza no Espírito Santo vem ao encontro de quem tenta resistir a teu sangue, ao mal. A virtude é uma atitude habitual e firme de fazer o bem. É uma atitude habitual e firme de fazer o bem. São as virtudes que ordenam as paixões humanas, e sem elas faltará o freio interior, e o mundo dos instintos naturais natos ficará desgovernado como um meteorito louco, explodindo igual a um vulcão que nada e ninguém pode controlar. Se esta virtude crescer em um chão de provação e tribulação, ela produz o heroísmo da santidade. Nunca haverá santidade sem dificuldade. Mamão com açúcar não tornou santo ninguém. Portanto, irmãos, vamos acolher toda dificuldade, toda tribulação, todo sacrifício, sabendo que é somente através disso que nós poderemos crescer interiormente e amar como Deus ama. Somente isso é que nos purifica dos nossos egoísmos e nos dá a vida de Deus. Irmãos, hoje é a Vigília da Festa da Santíssima Trindade, a festa da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos esperam como convidados de honra em sua casa, no céu. Nos esperam para fazer parte dessa maravilhosa família, que contém todo o bem e toda a alegria que possamos imaginar. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações e não foi à toa. Foi exatamente para nos capacitar a entrar na família de Deus. Sem dúvida, a palavra trindade não soa muito bem aos nossos ouvidos, porque não estamos acostumados. Mas foi o modo que os antigos se encontraram para expressar sua maravilha, sua admiração, seu feliz assombro diante de um mistério tão grande, o mistério de Deus, que é como o concentrado de toda a alegria que o ser humano possa desejar. A trindade é a pérola escondida, o tesouro perdido no fundo dos mares da nossa vida. Feliz de quem o encontra e dele vive. Reflita bem. A nossa vida inicia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, iniciamos a nossa vida cristã de batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa vida também se conclui com uma bênção. No nosso velório, o Padre abençoará o nosso corpo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os momentos mais importantes da nossa vida são feitos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como por exemplo o casamento ou a ordenação sacerdotal. Sem contar que a Santa Missa, que torna atual, presente e vivo o sacrifício de Cristo, inicia e termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qualquer coisa a gente faça, do começo ao fim do dia, é feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe nada de mais forte, mais presente na nossa vida, do que a Trindade Santa, a comunhão de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem sabemos que não se trata de três deuses, donos do universo, mas de um só Deus que está vivo em três pessoas pela comunhão. Essas pessoas são um puro lance de amor uma para com a outra e vivem uma dentro da outra em perfeita comunhão. São uma coisa só. Sem dúvida, nesta altura, a nossa cabeça dá um nó. Como é possível que um seja três e três seja um? Parece uma mágica, um malabarismo intelectual que não tem muito a ver com a nossa labuta do dia a dia. Ao invés, muito pelo contrário, esse é o fundamental mistério que sustenta a nossa fé e a nossa vida. Como sempre, as coisas de Deus ultrapassam a nossa pequena cabeça, mas não são impossíveis a se entender. Deus é Pai e não é padrasto. E Ele se deixa conhecer e amar. Isso mesmo. O principal desejo de Deus, quando nos criou, e também nesse momento, é que possamos conhecê-Lo e amá-Lo e, no mesmo tempo, possamos nos sentir amados, intimamente conhecidos. Possamos viver em comunhão com Ele. Um dia, um padre que fazia missão com os ciganos usou esse modo para explicar a Santíssima Trindade. Disse assim, Nós estamos acostumados a somar ou a subtrair. Para nós, um mais um dá dois. Mas, na Trindade, não é um mais um, e sim, um multiplicado por um. Um multiplicado por um dá de novo um. Na Trindade, um é para o outro. Um quer engrandecer o outro. Não é uma soma, mas uma multiplicação. Um para o outro, totalmente. Pense um pouco e verá como isso abre a mente. Às vezes, usamos um exemplo muito simples. O namorado, a namorada e o namoro. Essas três coisas podem existir somente juntas, em relação uma com a outra. Faltando um namorado, não há namorada. Faltando namorada, não existe namorado e nem namoro. Faltando uma, a outra cai e não existe mais. Onde se vê um namorado sem namorada, e uma namorada sem namorado? Antes de namorar, são um moço e uma moça. Pessoas distintas, que não se conhecem. Mas a partir do momento que a faísca da paixão se acende no coração dos dois, a partir desse momento, eles passam a se sentir tão perto um do outro, que se sentem uma coisa só. Em um só momento, surge a paixão. O apaixonado e a apaixonada, reciprocamente unidos, que logo decidem se tornar namorado e namorada, e iniciar um namoro. Você percebe que essas três coisas são uma só? O relacionamento te dá a vida. Continue o raciocínio. Se estes namorados se tornam noivos, então acontece que, dizendo sim um para o outro, seriamente um muda a natureza do outro. O homem, com o seu sim, dá a alegria à moça de se tornar noiva, e vice-versa. No mesmo momento, no dom recíproco, surge o noivo, a noiva e o noivado. E assim podemos dizer que no mesmo momento, surge o esposo, a esposa, e o casamento, a esposa alícia. Essas considerações se tornam simples se pensarmos na nossa experiência de amor. Concluímos com um testemunho de amizade entre Basílio e Gregório de Nazianzo, que tanto lutaram para defender a fé na Santíssima Trindade. Encontramos-nos em Atenas. Como o curso de um rio que, partindo da única fonte, se divide em muitos braços, Basílio e eu nos tínhamos separado para buscar a sabedoria em diferentes regiões. Mas voltamos a nos reunir como se nos tivéssemos postos de acordo, sem dúvida, porque Deus assim quis. Com o passar do tempo, confessamos um ao outro o nosso desejo. A filosofia era o que almejávamos. Desde então, éramos tudo um para o outro. Morávamos juntos, fazíamos as refeições à mesma mesa, estávamos sempre de acordo, aspirando aos mesmos ideais e cultivando cada dia mais estreita e firmemente nossa amizade. Movia-nos igual o desejo de obter o que há de mais invejável, a ciência. No entanto, não tínhamos inveja, mas valorizávamos a emulação. Ambos lutávamos, não para ver quem tirava o primeiro lugar, mas para cedê-lo ao outro. Cada um considerava como própria a glória do outro. Parecia que tínhamos uma só alma em dois corpos. Embora não se deva dar crédito àqueles que dizem que tudo se encontra em todas as coisas, ao nosso caso, podia se afirmar que, de fato, cada um se encontrava dentro do outro e com o outro. Deixamos-nos conduzir pelos mandamentos divinos, estimulando-nos mutuamente à prática da virtude. E se não parecer presunção minha dizê-lo, éramos um para o outro regra e o modelo para discernir o certo e o errado. Assim como cada pessoa tem um sobrenome recebido de seus pais ou adquirido de si próprio, isto é, por causa da atividade ou orientação de sua vida, para nós, a maior atividade e o maior nome era sermos realmente cristãos e, como tal, reconhecidos. Esta manhã, a reflexão durou um pouco mais do que o normal, mas nos ajuda a entender melhor a festa de amanhã e a vigília de hoje. E vamos ler novamente o trecho que nos guia. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, não só tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, mas ainda nos ufanamos da esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos ufanamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada e a virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos parar um pouco agora e vamos pensar em um propósito que nos ajude a viver o amor. O amor que Deus derramou em nossos corações e que nos capacita a amar. Nos ajude a viver a amizade e a comunhão com as pessoas que Deus coloca ao lado. Hoje é o dia para você cultivar as suas amizades, para que se tornem como a amizade de São Basílio e São Gregório de Nazianzo. e a amizade e a amizade de São Basílio e a amizade Amém. Amém. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Paz e alegria a todos. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Matiza-nos, ó Pai, pois somos os Teus filhos. Vem me transformar. Vem me restaurar. Só Tu, Espírito, das vida nova ao meu coração. Vem me transformar. Vem me restaurar. Só Tu, Espírito, das vida nova ao meu coração. Meu coração. O amor de Deus foi derramado neste lugar. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Paz e alegria a todos. Vem me restaurar. Vem me transformar. Vem me restaurar. Vem me restaurar. Vem, Santo Espírito. Vem, Santo Espírito. Dás vida nova ao meu coração